A orquídea da minha mãe. Essa orquídea, família, olha a família que linda. Começou a florar de novo, ó. Olha a florzinha dela, quanta é linda. Família, essa orquídea, ela é véia, véia mesmo. Ela tava num pau ali, ó. Ali onde aquela caixa d'água ali era um pau. Ela ficava lá e a mãe trouxe ela pra cá tem um tempo já. E aí, agora que ela veio florar, ó. Olha como a florzinha dela é linda, família, ó. Essa aqui é a orquídea, família. Olha aqui, ó. Olha que ela solta na raizinha aqui, ó. Tá vendo, família? Eu achei muito linda essa florzinha dela, ó. Olha que maravilha, família. E ela vai botar e montar. Rá soltou essas aqui, ó. O tanto de coisinha que tem aqui, ó. Botãozinho dela. Tá vendo, família? Que maravilha. Isso é uma maravilha de Deus, família. Família, ela parece assim, feinha, véia, né? Mas a bicha, ó. Olha aqui, ó. Tá nascer esse aqui. Já tá grande. Olha o outro brotinho aqui, família, ó. O brotinho dela aí nascendo. Aqui parece que nessa raiz vai sair mais broto. Tem um brotinho bem aqui, família, ó. Dá pra vocês verem aí, né? Olha aí, ó. Coisa linda. Família, eu gostei muito da boniteza dela. Deixa eu suspender ela aqui um pouquinho pra vocês verem. E aí vocês vão... Olha, olha aí, família. Ó, família, o tanto de botãozinho que ela ainda tem ainda pra soltar a semente, ó. Vocês tão vendo aí, né? Coisa linda. Família, uma remonta maravilha mesmo, ó. E esse pé de rosa do deserto, família, olha o quanto de gaia ele tá botando aqui arredor. Olha só o quanto de gaia ele tá botando. Ela nunca florou, essa rosa do deserto aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Tanto de gaia. Ela nunca florou. Minha mãe não sabe a cor dela. Nós nunca vimos a cor dela. Mas ela tá soltando um pegadinho aí, ó. Tá vendo aí, família? Pois é, família. Eu fiquei encantado com essa... Com essas florzinhas aqui. Olha a cor dela. Coisa mais linda. Ó, que linda. Daqui dá pra tirar outros brotinhos, né, família? Pra fazer mais. Acho que esse brotinho que tá nascendo separado aí, eu acho que a mãe... Eu vi a mãe falando que vai tirar ela. Eu não sei o nome dessa orquídea, família. Sei que ela é muito linda. Linda, linda, linda mesmo, ó. Olha que coisa maravilhosa, família. Família, ela tá botando mais. Isso aqui, ó. É flor, ó. Que vai sair, ó. Mais florzinha. Aqui também, ó. Aqui atrás, ó. Florzinha que vai sair. Olha, família. Que coisa linda. Uma maravilha, né, família? E aí eu quero mostrar pra vocês também um cacto. Esse cacto é bonito, ó. Parece um alface, né, família?